Olá pessoal, meu nome é Pedro e essa é a aula de número 9 da Oficina de Viola Caipira, das Oficinas Culturais 2020, da Secretaria de Cultura de Franco da Rocha. Bom, na última aula, na aula 8, eu passei para vocês o modelo da escala do etada número 1, escala 1, aqui no tom de Mi, beleza? Passei as 8 posições que a gente usa nela, ok? Bom, agora eu vou passar um exercício para vocês exercitarem essas escalas, tá? Tanto quem está começando agora ou quem já tem um desenrolar mais fácil aqui com a mão direita e mão esquerda, tá bom? Bom, primeiramente eu vou passar o exercício mais simples, tá? A gente vai dar sequências de dois toques, tá? Em cada grau, em cada posição. Então a gente vai dar dois toques no primeiro grau, dois toques no segundo grau e assim por diante. Quem já conhece isso tudo com metrônomo, algum pessoal que já fez aula na orquestra, etc., que já ouviu falar desse nome, de como funciona, qual a função dele, usa o metrônomo, tá? Comece devagarzinho e vai aumentando a velocidade. Quem não precisa se desesperar, dá para a gente fazer sem o metrônomo, só que a gente tem que tomar mais um cuidado com andamento, tá? A gente tem que manter um padrão, não começar rápido e desacelerar, sabe? Ou começar devagar e alterar muito a velocidade desse padrão de batidas da mão direita. Eu, como eu já comentei com vocês antes, vou fazer aqui sem metrônomo, porque eu uso o metrônomo do celular e eu estou gravando com ele, então não dá para mim fazer os dois ao mesmo tempo, beleza? Então vamos lá, primeiro exercício. Nesse primeiro exercício, como eu comentei, a gente vai dar dois toques em cada um e vamos alternar a posição. Vou fazer aqui no andamento um pouquinho mais contínuo para vocês entenderem. Vou começar bem devagar e depois eu acelero um pouco, tá? Vamos lá. Um pouquinho mais rápido. Ok? Aí vocês vão ajustando a velocidade de acordo com a facilidade, tá? Só tenta evitar fazer uma coisa muito, como eu posso falar, alternando a velocidade dessas batidas, beleza? Aí vocês vão perceber que vocês vão chegar no momento que isso aqui vai estar bem tranquilo de fazer e vai acontecer naturalmente. As trocas dos duetos aqui vão ficar mais simples e etc, tá bom? Beleza. No nosso segundo exercício, a gente vai trabalhar um pouquinho mais com a mão direita, tá bom? A escala base a gente vai usar a mesma, só que a gente vai trabalhar um exercício com a mão direita para acrescentar técnicas aqui dentro do exercício, beleza? O que eu aconselho é que quem ainda não pegou o primeiro exercício, não tenta fazer isso direto, porque ele é um pouquinho mais complicado, tá? Você já tem que estar com a viola um pouquinho mais dominada ali na mão nas escalas, etc. E vai mais confundir do que ajudar, tá bom? Então, quem é o pessoal aí dos batizados, orquestra, faz esse exercício, que vocês vão perceber que depois que ele fixar bem, vai ficar bem mais simples desenvolver alguns solos que são mais complicados, etc. Tá bom? Vamos lá. Como que a gente vai utilizar a sequência da mão direita aqui nesse exercício? A gente vai tocar terceiro e quarto par, depois segundo par a gente vai puxar com o indicador e depois quinto par com o polegar, tá bom? De novo, bem devagar. Beleza? Mesmo esquema dos outros exercícios. Treina a primeira mão direita, com calma. Depois a gente acrescenta a mão esquerda, tá? E faz isso aqui virar um ciclo, ó. Com a mão direita já firme, a gente parte para a digitação da escala, tá bom? Então, a gente vai digitar e escalar uma sequência padrão dela. A gente vai fazer uma sequência do movimento da mão direita e vai acrescentar o próximo grau aqui, né? Segundo grau, terceiro grau e em diante, tá bom? Chegamos aqui no oitavo grau, a gente vai voltar na mesma sequência, tá bom? Vamos lá, bem devagarzinho. Não sei se vai dar para pegar as duas mãos, porque a câmera fica muito perto, tá? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza? Então, treina com bastante calma. O segredo está aqui na mão direita. Conseguiu fazer na mão direita? Você vai desenrolar muito mais fácil essa sequência de duetos aqui, tá? E aumenta a velocidade gradativamente. O mesmo puxão de orelha que eu comentei no exercício número 1, eu digo aqui, toma cuidado para não aumentar ou oscilar a velocidade, tá? Tenta sempre fazer contínuo, sem estar muito rápido e sem estar muito devagar, tá? Com o tempo a velocidade aumenta, mas tem que aumentar gradativamente, tá? Então, é só o treino que vai te deixar com o som limpo e com a velocidade maior, tá bom? Aí com o tempo você vai aumentando a velocidade aos poucos, tá? Não precisa ser uma coisa absurda também. Você pode fazer um meio termo, né? Beleza? Então é isso, galera. Bons estudos. Treine com calma. Que vocês vão ver que os resultados, a mão fica muito mais leve para tocar qualquer outro tipo de solo. Beleza? Valeu! Tchau!